Valendo mais uma promoção na Alameda Franca, a ideia malha, olha, uma tremenda malharia, tá com preço de arrasar, é isso Paula? Isso mesmo. Fala o que você falou do pessoal de Jundiaí, que você veio mandar um beijinho, falou mamãe, aquelas coisas, vamos lá. Não, mamãe tá aqui. Esses preços aqui, ó, quanto isso aqui, Paula? 300. 300 cruzeiros, é pra acabar a linha de verão, 300 cruzeiros, tudo em linha. 300 cruzeiros, 300 cruzeiros. Agora a partir daqui, com ombreira e detalhe no ombro aqui, 500 cruzeiros, tá barato, tá dado, olha, com detalhe em camurça, 500 cruzeirinhos, e olha que bonitinho isso aqui, por 500 cruzeirinhos tem muito bom gosto nessa loja, vem cá, 700 cruzeiros esse bolinho, dá uma olhadinha, Spencerzinho branquinho, olha lá, olha que bonito, com detalhe, com lenço de seda, por 700 cruzeirinhos, tá dado, tá dado mesmo, tá dado, conjuntinho também, vamos montar o conjunto, Paula? 700 cruzeirinhos, com uma blusa e com a saia, agora vem cá, isso aqui é coleção nova, coleção inverno 90, é isso Paula? Inverno 90. Vamos lá, a partir de 3.500 cruzeiros, olha que malha bonita, masculina, 3.500, a partir de 3.500, ó, 3.500, 3.000, olha que bonita essa aqui, 3.500 cruzeiros, 3.500, fecha um pouquinho, olha lá, mostrou, verdinha, olha só, olha lá, beleza, olha que bonita essa aqui, olha que malha linda, com detalhe no bolso, olha, tá de parabéns, hein, Paula, você tem muito bom gosto aí nas malhas, olha que super promoção, abrindo domingo e o preço vale até quarta-feira, só isso, hein, abrindo domingo até quarta, parcela em duas vezes, acima de 2.000 cruzeiros. Isso mesmo. Ideia Malha, Alameda Franca 1361, Jardins, o telefone é 280-7886, confere, vem aqui.